Essa bola de neve sorridente é o Samoyeda. Esse peludo é tipo a própria nuvem fofa ambulante, e vai por mim. Esse bichinho é puro amor e muita energia. Mas já aviso, se você quer um cachorro que parece mais um floco de neve animado, esse é o cara. Originário da fria Sibéria, o Samoyeda é a resposta canina para quem ama um abraço peludo. Com sua pelagem espessa e branquinha, eles são tipo a realeza dos ursos polares, só que em tamanho mini. E falando em tamanho, esses peludos são de porte médio a grande, e quando se levantam nas patas traseiras, conseguem até alcançar as estrelas. Ah, e quem resiste a essa carinha sorridente? É o tipo de cachorro que faz qualquer pessoa se apaixonar à primeira vista. Mas, como nem tudo são flores, esses caras precisam de muita atenção e exercício. É tipo ter um atleta olímpico em forma de cachorro, sempre pronto para a próxima aventura. E sabe qual é o toque de maldade deles? Essa nuvem ambulante foi originalmente criada para puxar trenós na Sibéria. Imagina só, um cachorro que puxa trenó no frio siberiano? Esses são verdadeiros atletas peludos. Se você quer um amigo que é pura alegria, sempre pronto para uma boa dose de diversão, e que vai te manter quentinho no inverno. O Samoyeda é a escolha certa. O Samoyeda é a escolha certa.